Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar uma vídeo-aula super interessante para vocês, explicando por que um resistor pega fogo, tá? Então, venha ver como aprender a eletrônica é mais fácil do que parece. Resistência elétrica é a propriedade de um elemento resistir por causa da corrente. Quais são os tipos de resistores que tem no mercado para a gente utilizar para as diversas aplicações? Resistor de filme metálico, resistor de filme de carbono, resistor a fio, resistor SMD. Existem inúmeros modelos de resistores, cada um para uma finalidade diferente, tá? E aí o que acontece? As pessoas muitas vezes não dão bola para o cálculo da potência do resistor. E muitas vezes elas até acham chato calcular a potência do resistor. Bom professor, mas potência do R1, potência do R2, potência do R2... Toda hora tem calculando isso aí, isso fica monstro, fica enorme. É claro que você tem que calcular. Por quê? E o que isso quer dizer? Que a capacidade de o resistor suportar um esforço elétrico que vai ser colocado em cima dele. Do potencial de tensão elétrico e da passagem de corrente. Por exemplo, nesse circuito aqui, eu tenho uma fonte de 24 volts, resistor de 10 ohms. Pela lei de ohm, na qual vocês estão vendo aí, V é igual a R vezes I, que é em VRI. E a corrente que vai passar por esse cara aqui é 24 sobre 10 ohms, que é 2.4 amperes. Então vamos ver na simulação do Proteus Isis se isso é verdade. Dá um play. Olha lá. Está passando 2.4 amperes pela resistência e um potencial de 24 volts em cima dela. Então qual que é a potência elétrica aplicada nela? Qual que é o esforço elétrico? Qual que é o trabalho que ela vai ter que gerar de potência elétrica? Pô, 24 vezes 2.4 amperes vai dar uma potência de aproximadamente 57.6 watts, pessoal. Ou seja, será que eu posso pegar qualquer tipo de resistor, aplicar 24 volts para passar 2.4 amperes de corrente? E é aí que a gente se engana. A gente pega um resistor de filme metálico, que suporta 1 quarto de watts, ou seja, 0,25 watts, e aplica essa tensão. Vai passar essa corrente. O que vai acontecer, pessoal? Se eu coloco uma potência muito maior do que o resistor suporta, ele vai gerar sobre ele um efeito joule, que é o efeito do aquecimento, da conversão de energia elétrica e térmica, muito grande ao ponto dele incandescer e pegar fogo, que é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo agora, ok? Bem, pessoal, então colocamos o resistor no protoboard e vamos aplicar agora os 24 volts nele e veja o que vai acontecer. Vai começar a ter a sobrecarga, o aquecimento será tão grande que ele começará a esquentar, vai derreter o filme de proteção dele e vai começar a incandescer em um ponto até pegar fogo. Então, dá uma olhada. Olha lá, já derreteu o filme metálico, incandesceu e começou a entrar em chamas, tá? Ficar em chamas, né? Então é isso que acontece quando você coloca o resistor em uma sobrecarga tão grande, muito mais do que ele suporta. Agora a gente colocou dois resistores em série, o que acontece? Dividiu as potências, mas mesmo assim a corrente foi tão grande, a potência foi tão grande, que eles carbonizaram, incandesceram, né? Que é o efeito Joule, ou a geração de calor, e realmente acabaram sendo destruídos, tá? Tá, pessoal, mas e se eu colocar um resistor de 120K, então? O que vai acontecer? Não vai queimar, por quê? Porque a corrente vai ser tão baixa, que agora a potência, ela vai ser quanto? 24 volts ao quadrado, V ao quadrado sobre R. 24 volts ao quadrado, dividido por 120 mil. Ou seja, a potência que vai ficar sobre ele é tão baixa, tá? Que ele não vai aquecer e não vai gerar o efeito Joule, ok? Ou seja, galera, a gente vai ter que colocar no nosso circuito um resistor que suporte a potência aplicada a ele, tá? Resistores eletrônicos para as placas eletrônicas, trabalham com cerca de 1 quarto de watts, 1 oitavo de watts, tá? E resistores para altas potências, igual essa lei que a gente está colocando, por exemplo, 56 watts, é para o quê? Para uma finalidade de aquecer o ambiente, aquecer algum processo industrial, exercer algum trabalho alto, ok? Exercer uma alta potência, tá bom? Então, essa é a grande importância de você saber calcular a potência do resistor que você vai ter que colocar no circuito. Porque é a potência que vai determinar qual é o tipo do resistor. Se vai ser 1 quarto de watts, se vai ser 10 watts, se vai ser 30 watts, 50, 100 watts, ok? E a partir dessa potência, do valor nominal dele, você vai escolher o resistor correto para estar aplicando no teu projeto. E para que tudo funcione corretamente, não aconteça igual aconteceu no vídeo, do resistor acabar pegando fogo, carbonizando, e vai gerar um transtorno para você, complicando o teu projeto, ok? A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido o que acontece se você colocar uma potência maior no resistor daquilo que ele suporta. Dá um like se você gostou, te ajudou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, e se inscreva no nosso canal para acompanhar mais vídeos ainda, e aprender muito mais fácil com a gente em todos os vídeos que a gente exibe para vocês, ok? Um forte abraço, eletrônica fácil, fiquem com Deus e até mais!